Música Ora, olas pessoal, pega-se para mais um vídeo e bem-vindos ao meu canal Pegasol Vapify. Ora pessoal, hoje trago-vos aqui uma review do Terra, da Vape Envy ou da Envy, que me foi fornecido pela Heaven's Gift para efeitos desta review. Heaven's Gift é uma empresa chinesa, eu tinha assim uma noção geral do que seria a Heaven's Gift, mas não sabia que efetivamente eles são uma empresa chinesa, que envia da China, atenção a isso pessoal, mas são uma empresa chinesa que está dedicada única e exclusivamente ao vaping. Ou seja, eles só têm artigos de vaping e têm muita coisa. Vou obviamente deixar o link na descrição, se quiserem passar por lá, estão à vontade. Relativamente ao nosso Terra, vamos fazer o habitual, vamos fazer o unboxing. Este é um RTA bastante curioso, uma vez que leva 8 coils e tem a possibilidade de levar de 1 a 8 coils. Ora, e uma das particularidades mais interessantes é o facto de ter aqui uma entrada de ar bastante curiosa que incide diretamente nas coils e de estar com um rating para ser utilizado de 100 a 300 watts. Para pessoal, fiquem por aí e vamos já para o unboxing deste Terra da Vape Envy. Ora, então temos a embalagem do nosso Terra, ou Terra RTA, ora 25 milímetros. Ora, e temos aqui o logotipo da Envy, ou Vape Envy. Ora, Envy, aqui da lateral temos a cor, que é black, o que vos vou mostrar é black, e temos o site da Envy e depois aqui à volta, neste simbolozinho, diz Octacoil. Design in Los Angeles, California. O sticker, pelo menos num disco que traz nicotina. Ora, e da parte de baixo, vapeenvy.com. Vemvy.com. Ora, vamos tirar aqui a tampinha. A caixa é de metal, simpática. E vamos ver aqui o interior. E temos aqui um aviso, que é bastante importante. Não se esqueçam de ver este aviso, porque da parte a frente diz, para mais informações, visitar Vape Envy, mas da parte de trás diz, Do not dry fire coils, ou seja, não façam dry burn nestas coils. As coils podem não fazer contacto depois de serem sujeitas a um dry burn, e daí vem este aviso, muito importante. Ora, este é o aspecto deste lado da nossa caixinha. Vamos só tirar isto para não estorvar, e vou-vos mostrar do outro lado. Uma vez que a caixa abre dos dois lados, temos aqui o saco com os speros, depois temos aqui mais um saco com algodão, e temos o vidro de... Atenção, este não é um vidro de spero. Este é um vidro para outra utilização. Já vamos falar mais nele, e temos o nosso atomizador Terra, da Envy. Muito porreiro. Pô, posso-vos dizer que tem um aspecto espetacular. Este atomizador tem realmente um aspecto muito bom. Ok? Há aqui algumas questões, vamos obviamente falar sobre elas, mas tem um aspecto muito bom. Ora, como vimos, dentro da embalagem temos um saco com speros, onde temos aqui uma série de plugs de silicone, que vão servir para tapar... Caso não utilizamos, não queiramos utilizar com oito coils este atomizador, podemos utilizar com menos, e para isso depois temos que utilizar estes plugs de silicone e tapar os furos. Temos aqui um adaptador para drip tips, 510, ou para utilizarmos a nossa própria drip tip, digamos assim, e temos 3 coils extras, ok? Dentro do saco de speros é o que há. Vocês podem estar a ver 4 nas imagens, mas a outra que está ali, fui eu que fiz. Ora, e depois temos um saco com algodão orgânico. Relativamente aos speros é isto. Relativamente ao nosso atomizador, vamos já ver tamanhos. Ora, ele tem desde a base até à ponta da drip tip 64 milímetros. É grandito, é bastante grande. Ora, da base até à top cap tem apenas 49 milímetros. Já não fica assim tão grande. Isto porque nós temos a drip tip é bastante grande. Eu vou tirar para vos dar o tamanho, ela é de rosca, por isso ela é bastante alta, tem 15 milímetros. Ainda relativamente a tamanhos, o nosso atomizador é um atomizador de 25 milímetros. Já tínhamos visto na caixa, mas confere, 25 milímetros. Relativamente ao Tera, ao nosso Tera, ele traz uma drip tip de DELRIN, que é aterrachada, ou seja, não é uma drip tip compatível 510, é enroscada aqui na parte de cima. Isto é em DELRIN e depois a rosca é em metal. A partida será se tem uma steel pintada de preto. Da parte de cima do nosso atomizador não temos mais nada por demais. Temos o sistema de top fill. O sistema de top fill é muito porreiro, por acaso nunca tinha visto este tipo de sistema de top fill. Ele não é de rosca, ele tem um género de um feixo em que nós fazemos um quarto de volta e ele abre. Tem aqui um vedante de silicone muito espesso. E depois temos os furos em forma de rim, também muito largos. A nível de feixa é muito interessante. Nós colocamos, damos um quarto de volta e ele fica logo fechado, para abrir. Também é muito simples. Gostei bastante deste tipo de abertura para enchimento. Ora, depois temos o vidro em pirex e daqui, da parte de baixo, temos uma entrada de airflow, que é a entrada de airflow que vai incidir diretamente sobre as coils. Ou seja, como vocês veem, temos ali umas ranhuras que estão alinhadas com as coils e cada ranhura destas vai fornecer airflow individualmente para as cobras. Para além disso, da parte de baixo, temos o airflow, por assim dizer, inferior. Ok? Depois vamos ver como é que isto funciona a nível de leaks, mas temos o airflow inferior. Ora, desta parte temos terra. Desta parte temos o símbolo da Envy. Ora, e da parte de baixo, temos o Los Angeles, California, que parece ser a imagem de marca. Prestaram aqui um bocadinho no facto de que tem que ser feita em Los Angeles, California. Não sei exatamente porquê, mas foi à aposta. E depois temos Envy, que é a empresa. Ora, e temos o pin 510, o conector 510, que... A partida não parece ser ajustável. Ok? Ele dá para tirar, mas à partida não parece que... Talvez, de qualquer forma, eu não arriscava, obviamente, a utilizar num modo híbrido. Que é por isso que nós verificamos o conector. Nível de material, ele parece ser gold-plated ou bronze, mas parece mesmo ser gold-plated. Para abrirmos o resto do nosso tanque, seguramos na base e vamos desenroscar. Ok? E vamos ter acesso à chaminé. Ok? Esta chaminé é cravada, pelo menos parece-me, na top cap. Aliás, não é na top cap, é na parte de cima do enchimento, que por acaso é na top cap. Bom, não interessa. E o nosso vidro é colocado, ou seja, na prática é preso por este o-ring, que tem aqui um o-ring a vedar. Aliás, não é um o-ring, é mais um vedante, uma vez que tem aqui umas barbatanas. E como vocês veem, não vem incluindo nos pés, o que é pena, porque há sempre a possibilidade de se deteriorar. E aqui embaixo, então temos o nosso vidro, que fica muito justo e fica preso aqui, fica suportado nesta pecinha, que também sai. Ela também sai aqui por este o-ring. Eu estou a ter muito cuidado, desculpem se estou a demorar mais algum tempo, mas é preciso ter algum cuidado para que este o-ring não saia do sítio, porque se ele sair do sítio, obviamente que o tanque pode perder extensicidade e pode começar a verter. Esta peça, uma vez que é em último, não me parece muito fácil de sair, mas já cá está. E temos então aqui a nossa pecinha, que vai providenciar Airflow para as coils. Ora, aí começamos a ter uma visão mais próxima do nosso deck, onde nós temos oito coils, e estas coils são em forma de mola, ou seja, são coils verticais, e estão apenas encaixadas na parte de baixo e na parte de cima. Ou seja, não têm pernas, não têm parafusos, não têm qualquer sistema desse género. Ou seja, é um sistema de encaixe, um sistema de clipe. Não é totalmente novidade, mas efetivamente é assim que este tanque se propõe a funcionar. Ainda relativamente ao nosso tanque, ele tem aqui um parafuso que é possível desapertar, Ora, e o parafuso do pino positivo também sai, e eu sei que esta parte de baixo é possível de desmontar. Mas sinceramente, eu não vou desmontá-la agora, uma vez que para desmontar, eu teria que estar a tirar estas coils todas, e pura e simplesmente não vou estar agora a tirar as coils todas. Ok? Vamos montar o nosso tanque. Relativamente à montagem do nosso tanque, não se esqueçam, antes de dar o aperto final, aqui da parte de cima, alinharem as entradas de ar com as vossas coils, têm que segurar com o dedo no sítio, e depois então podem apertar a parte de cima, ou seja, dar o aperto final, para garantir que estas entradas de ar ficam alinhadas com as vossas coils, apontadas às vossas coils. Ok pessoal, e foi o unboxing do nosso Terra RTA da Envy. Ora pessoal, e foi este o unboxing do nosso Terra da Vape Envy. Ora, eu a seguir vou fazer aqui a montagem das coils, e interrompi o vídeo agora para vos falar um bocadinho sobre esta configuração. Passo a explicar. A Evan Giffen enviou-me o Terra para review, mas não me enviou coils de substituição. E ao não ter enviado coils de substituição, eu vou ter que fazer a gravação do vídeo em partes. Ou seja, eu neste momento vou falar sobre o atomizador, assim como está, com 8 coils, e vamos ver como é que ele se aguenta aqui a nível de vaporização. Ou seja, neste momento estou a 200 watts, a coil está-me a ler 0.17 ohms, e atenção também a isto, uma vez que estas coils vão a valores muito baixos, e isto está-nos a consumir, segundo o que me diz aqui o EZMAC RX300, 34 amperes. Ou seja, já está a consumir um bocadinho acima do que seria considerado seguro para estas baterias. E eu estou a utilizar VTC6. Neste momento estou a utilizar VTC6. Por isso pessoal, se vocês optarem por este tanque, têm que ter aqui a noção de uma coisa. Isto não serve para estar a vaporizar durante muito tempo em Chain Vaping. Ele vai aquecer muito, e obviamente a drenar 34 amperes e qualquer coisa das baterias, têm que ter algum cuidado para não sobreaquecer, e eventualmente para não se stressarem as baterias. Pessoal, segurança em primeiro lugar. Obviamente se não sabem, e se não estão confortáveis com o que estão a fazer, este tanque obviamente não será indicado para vocês. Vamos fazer aqui um VAPA 200W. Ok pessoal, como vocês veem, isto é um tanque para vapor, para fazer grandes nuvens. Isto obviamente não é um MTL, pá, esqueçam isso. É um tanque para DTL bastante puxado, bastante intenso, e efetivamente é um VAPA bastante agradável a 200W. Bastante agradável. Muito bom sabor, ao contrário do que eu estava à espera, sou-vos sincero, nunca pensei que isto a 200W fosse assim tão agradável. Eu tenho o Airflow aberto sensivelmente a metade, sensivelmente a metade, ou seja, não está no máximo, e ele dá um VAPA muito suave, bastante simples de puxar, ou seja, bastante agradável. Isto a 200W é bastante agradável. E atenção, fica já aqui a minha recomendação 200W. Ok? Vamos fazer um VAPA 250W. 250W. Não tem grandes alterações. Começa-se a sentir um aquecimento maior, e eu vou já abrir o ar na totalidade, e efetivamente o sabor começa a ser menos nítido. E agora vamos fazer aqui um VAPA 350W. Pessoal, 350W. Vai ser quentinho, por isso... Ok, pessoal, é muito alto. É muito alto, é muito quente. E pá, está bem, vamos ser sinceros. O tanque está com um rating até 300W. Vamos fazer um VAPA 300W. 304W, estamos a darnar 40A. Pá, cuidado com isto, pessoal. Ok, é pouco agradável, é muito quente, e começa a dar um throat hit demasiado puxado para mim. Por isso, efetivamente, isto acima dos 300W, nomeadamente 350W, eu até pensei ir um pouco mais alto, confesso-vos. E, obviamente, por uma questão de show-off, não o vou fazer. Vou voltar para os 200W, que é para mim onde este tanque brilha mais, onde o sabor é bastante agradável, bastante nítido, e onde nós podemos fazer umas nuvens muito, muito, muito interessantes. Para vocês terem uma noção, o nosso tanque com 8 coils, neste momento, está realmente muito quente. Ora, ele deve estar acima dos 60 graus à vontade, se calhar mais. Por isso, neste momento, vamos descansar um pouco, vamos passar para a build, e depois voltamos para as considerações finais. Até já! Então, vamos lá fazer a rebuild, ou seja, a reconstrução ou a recolocação das coils, aqui do nosso terra da Envy. Ora, dizer-vos desde já que eu estou a fazer isto pela primeira vez, e em tempo real. Por isso, se alguma coisa não correr muito bem, já sabem que é esse o motivo. Ora, a primeira coisa que vamos fazer é, obviamente, vamos abrir o nosso tanque. Ele é muito fácil de abrir, seguramos aqui com os dedos da parte de baixo, e depois seguramos no vidro, juntamente com o top cap, desenroscamos, ele vai desenroscar a chaminé e sai juntamente com o vidro. E temos acesso aqui ao tech. Vamos tirar aqui esta pecinha de Ultem, que é, na prática, o que impede aqui os leaks e controla o airfollow direto às coils. Ora, e como vocês veem, temos aqui as coils usadas. Ora, e a primeira coisa que vamos fazer é começar por tirar estas coils. Ora, eu vou ter aqui algum cuidado, uma vez que, eventualmente, estas coils podem ser reaproveitá-las. E eu vou tentar, com algum cuidado, retirá-las, de forma a que, eventualmente, no futuro, consiga, talvez, reaproveitá-las. Ora, o que temos a fazer é, com a pinça, vamos, ligeiramente, fazer aqui pressão na parte inferior, para fazer efeito de mola, para cima, e depois, basta retirá-las. Ora, muito simples, temos aqui a nossa coil usada. Eu acho que vai ser difícil reaproveitar, mas, de qualquer maneira, não coloco de parte essa possibilidade. Ora, e agora, vamos fazer igual para as outras 7 coils. Ora, e temos aqui o nosso tanque pronto a reconstruir. Ora, antes de fazer a reconstrução, eu vou lavá-lo num estante e vou secá-lo muito bem seco, para começarmos aqui a fazer a reconstrução de início. Como vos disse, estou a fazer isto pela primeira vez, por isso, volto já. Ora, pessoal, e estamos de volta com o nosso terra, já devidamente lavado e bem seco, mais ou menos. Ok? E antes de continuarmos, eu vou só explicar-vos aqui uma questão que não vos expliquei quando fiz o unboxing, que é a funcionalidade deste vidro extra, que acaba por não ser extra. Eu disse-vos logo que não era extra quando foi o unboxing. Ora, este vidro serve, efetivamente, para nós utilizarmos o nosso terra sem utilizarmos esta parte do airflow. Ou seja, é um vidro que vai fazer o tanque totalmente estanque. Ou seja, passa a ser, na prática, um RTA. Ou seja, completamente, com o depósito completamente fechado, e as cois vão ficar aqui em baixo, continuam a ser ubicadas apenas por este espaço. Por isto, este vidro não vai dar mais capacidade de líquido, vai apenas reduzir o airflow. Continuamos a ter airflow inferior, mas deixamos de ter airflow lateral. Bom, pessoal, é assim. Para utilizarem 200 e muitos, 300 watts, obviamente que esta não é a solução indicada. Mas, se quiserem fazer, por exemplo, menos coils e utilizar com uma voltagem mais baixa, podem, eventualmente, utilizar este vidro sem qualquer problema. Bom, pessoal, voltamos ao nosso terra e vamos agora, então, fazer aqui a colocação das novas coils e vamos ubicar as novas coils. Ora, e nesta build vamos utilizar 4 coils. Ora, o nosso pacote traz apenas 3 coils. Ok? E eu já fiz esta, que é uma quarta coil. Pessoal, é assim. Eu vou-vos deixar escrito no vídeo quais são as medidas e qual foi o fio que eu utilizei. De qualquer forma, eu não vou fazer a reconstrução desta coil. Se, por acaso, vocês quiserem que eu depois faça um vídeo para fazer a reconstrução exata desta coil, digam-me algumas coisas nos comentários e, eventualmente, se houver pessoal que se justifique, eu, eventualmente, posso fazer um novo vídeo. De qualquer forma, eu vou-vos deixar as voltas e o tipo de material, depois é só vocês experimentarem. E, mais uma questão, isto é experimental. Como vos disse, é a primeira vez que estou a tentar fazer isto. Não sei se isto, efetivamente, vai resultar. Por isso, digo-vos depois, quando formos fazer o face-up, se eu utilizei as 4 ou se tive que retirar uma e utilizei apenas 3 coils. Pessoal, para fazermos a colocação das covas é muito simples. Ora, vamos começar por utilizar aqui 4 plugs de silicone que vêm com o nosso terra e vamos começar por tapar aqui 4 furos. Ou seja, tapamos um, deixamos um espaço, tapamos outro. Ora, deixamos um espaço e tapamos outro. Deixamos mais um espaço e tapamos o outro. Eu estou a fazer isto porque, efetivamente, mandaram-me o terra para fazer a review, mas não me mandaram as coils. Ok? E agora vamos à parte da colocação das nossas coils. Ora, a colocação das nossas coils não parece que seja difícil, embora eu, como vos disse, estou a fazer isto pela primeira vez, mas não me parece que vá ser complicado. Ora, o que nós vamos fazer é... Eu estou a utilizar algodão da Muji, ou seja, ele vem naqueles pads quadrados e eu cortei aqui 4 tiras com cerca de 8 milímetros. Ok? E o que nós vamos fazer é, como habitual, tiramos neste tipo de pads, tiramos a parte da frente e tiramos a parte de trás. Ok? E ficamos só com o miolo. Ora, e este miolo? Vamos enrolar aqui uma das pontas, assim em espiral, mesmo com força. Ok? Porque esta ponta vai ter que passar completamente pelo interior da coil. Ora, e enfiamos a ponta no interior da nossa coil e puxamos ligeiramente. Cuidado pessoal, não puxem com muita força, senão dão cabo da coil. Ok? Ora, e agora vamos enfiar diretamente o algodão no furo da parte de cima do nosso atomizador, do nosso Terra, ok? E vamos puxar. Ok? Até sentirmos que ele está mais ou menos no local. Depois, o que vamos fazer é, com a pinça, vamos apanhar aqui a parte traseira da mola, levantamos e vamos sentir aqui o encaixe. Assim que ela encaixa, vocês se sentem logo. Ou seja, parte de cima, depois levantam a parte de baixo até ela encaixar. Pronto pessoal, isto está colocada a nossa coil. Ok? Agora, vamos colocar as outras três, rapidamente. Ora pessoal, eu preparei aqui as outras três coils para não estarmos aqui a perder tempo. O processo é exatamente o mesmo que fizemos com aquela. E agora sim vamos fazer a colocação. E vocês vão ver que isto, depois de estar preparado, é muito fácil. Rapidamente, fazer aqui a colocação das outras três coils. Ora, aqui o segredo é vocês puxarem aqui esta ponta, não enrolarem da parte de baixo, e puxarem aqui esta ponta até sentirem que ele está encostado. Ora, depois a única coisa que eu tenho que fazer é que vêm aqui com a pinça em baixo, e têm que sentir... Ok? Têm que sentir que ela encaixa no sítio. Agora, vamos às outras duas. Agora pessoal, e está feito. Temos o nosso tanque com as coils substituídas. Nós poderíamos colocar duas, poderíamos colocar seis, depois é como vocês quiserem, sempre que um destes furos não seja utilizado, não se podem esquecer de colocar este plug de silicone. Ora, agora para terminarmos aqui o I, que é muito fácil, esta parte vamos cortar aqui rente. Ok? Cortamos aqui rente. Aqui esta parte superior. Ok? E agora o que vamos fazer é... afastar. Ok? E aqui a parte de baixo, vamos fazer igual. Vamos cortar rente. Ok? E depois, este bocado de wick que está aqui, vamos enfiar aqui para dentro do canal, garantindo que deixamos toda a parte da coil visível. Ou seja, na prática é enfiar, acaba mesmo, podem mesmo empacotar aqui. Não tem problema, não precisa de ficar fofo, porque esta parte vai apenas reter líquido, para ele não licar, por isso esta parte não faz qualquer alimentação à coil. É apenas aqui um tampãozinho, digamos assim. e por isso podem empacotar o algodão mesmo cá para dentro, não tem problema nenhum. Ok pessoal? E à partida temos o nosso terra wickado. Agora, o que vamos fazer é ver se efetivamente ele está com as coisinhas a funcionar. Antes de o fecharmos, vamos colocar no modo. Ok? Temos resistência 0.44. Por isso pessoal, todas as resistências estão a fazer contacto. Se não estivessem, ele iria me dar no automizer ou automizer short. Por isso, efetivamente, à partida, todas as resistências estão a fazer contacto e estão em funcionamento. Não se esqueçam que nós não podemos fazer dry burn destas coils. Ok? Ora e agora? Vamos acabar de montar o nosso tanque. Ora pessoal, eu já me ia esquecendo, mas antes disso, nós vamos primar aqui as nossas wicks. Ou seja, vamos colocar algumas gotas de juice aqui na parte de cima. Ok? E vamos colocar pelo menos uma gota. Vai ser mais difícil, uma vez que eu já meti aqui esta peça do Airflow, mas vamos colocar pelo menos uma gota em cada coil. Ok? Eu devia ter feito isto antes, antes de colocar esta pecinha, uma vez que agora vai correr sempre aqui algum líquido e isto vai ficar um pouco mais difícil de montar. Ok? Vamos colocar o vidro garantindo que não temos algodão aqui no O-ring de vedação. Ok? Temos o nosso vidro colocado e vamos garantir, eu estou a segurar sempre com os dedos, porque quero garantir que o Airflow está alinhado com as cobras. e agora fechamos a Top Cap e apertamos bem. Ok pessoal? Eu já sabia que isto ia dar aqui um bocadinho de asneira, por isso vou limpar rapidamente aqui o nosso tanque. Ok pessoal, está limpo, agora é só encher. Ora fechar. Bom, digo-vos uma coisa pessoal, este sistema de abertura e fecho aqui do enchimento é espetacular. Está muito, muito bem feito, muito bem feito, foi muito bem pensado. Isto é tão simples como chegamos aqui, meia volta ele abre e para colocar é só encontrarmos ali um encaixe, meia volta ele fecha. Bom pessoal, está pronto a funcionar, eu vou só colocá-lo aqui para tentarmos ver, vai ser difícil o ver em câmera, mas vamos tentar ver se ele funciona. Temos 4 coils, eu vou baixar aqui os watts, estavam a 180 e eu vou começar aqui com 75, para já não me risco mais. Ok pessoal, parece que parece que está a queimar as 4 coils, parece que está a ativar as 4 coils, por isso parece-me que está tudo bem. Bom pessoal, um vape rápido. Bom pessoal, está a funcionar, está a porreiro, ainda não está com os watts certos, mas os 75 foi só para experimentar, agora vamos para o face-up e vamos terminar a nossa review e vou-vos dizer o que é que achei deste terra da Vape Envy. Ora pessoal, estamos de volta para falarmos então aqui do nosso terra da Vape Envy que foi enviado pela Heaven's Gift para efeitos desta review. Bom pessoal, então vamos lá falar aqui um pouco sobre o nosso terra. Eu tenho que vos dizer honestamente que quando eu recebi este tanque e tive a ver algumas reviews e algumas imagens, uma vez que o tanque já não é completamente novo, apesar de ser ainda bastante pouco conhecido, fiquei com uma ideia que ia ser um tanque só vocacionado para nuvens. E posso-vos dizer que afinal acabou por me surpreender aqui um pouco, uma vez que ele não é completamente isento de flavor. as primeiras vezes que eu experimentei o tanque com 8 coils e em que utilizei elevadas lotagens realmente o sabor perde-se aqui um pouco. Mas por exemplo, nesta configuração de 4 coil que nós tivemos a montar há pouco a 90-100 watts ele dá um vape muito, muito agradável. A nível de sabor que é bastante bom para o tipo de tanque que é e obviamente a nível de vapor. não desconsiderando que um tanque para ser utilizado de 100 a 300 watts obviamente que vai perder sempre aqui algum flavor especialmente nas lotagens mais altas. De qualquer maneira eu vou-vos mostrar como é que ele vai para aqui. Nós temos aqui uma resistência de 0,33 ou seja, ele baixou estamos a 100 watts 4 coil a 5.76 volts. Vamos lá ver como é que ele vai. Pessoal, temos o airflow completamente aberto e ele dá um vape mesmo bastante agradável. Muito bom, muito bom mesmo. Ou seja, não precisamos dos tais 200 ou 200 e tal watts estamos aqui a 100 watts 4 coil obviamente com um consumo de energia bastante razoável não estamos com resistências 0,15 0,14 a drenar cargas das nossas baterias e os amperes e ele efetivamente corresponde muito bem e nem sequer retirei o anel do airflow e coloquei o vidro para ele ficar completamente estilo RTA e eventualmente aí poderemos conseguir extrair mais algum sabor. Bom, pessoal vamos às considerações finais sobre este tanque. Vamos lá ver uma coisa é um tanque para nuvens é um tanque que se for utilizado com 8 coils vai fazer um vapor brutal a nível de sabor não é mau eu muito sinceramente como já referi várias vezes pensava que fosse pior mas depois tem aqui algumas questões ou seja ele acima dos 280 watts vai começar a aquecer bastante mesmo com o airflow lateral acaba por não ser suficiente e efetivamente vai ficar muito quente ou seja nós não podemos fazer chainvade isso para mim acaba por ser aqui um ponto negativo apesar de por outro lado o facto de não permitir fazer esse tipo de chainvade não é que ele impeça fisicamente de o fazer porque vocês podem continuar epá mas o tanque vai começar a aquecer de uma forma brutal se devem ter algum cuidado na utilização deste tanque e vai obviamente deixar de ser viável utilizar até porque tudo o que for acima dos 200 watts com este tanque e com 8 resistências tenham muito cuidado porque vão estar acima dos limites recomendados das baterias por isso isto não é um tanque para qualquer pessoa que é outro ponto negativo primeiro ponto negativo aquece bastante em altas voltagens segundo ponto negativo não é um tanque para qualquer pessoa ora para mim um terceiro ponto negativo é não trazer pelo menos pelo menos 4 coils de substituição está bem que eu percebo que eventualmente eles dão 3 coils e 3 wigs de substituição traz os plugins de silicone eu percebo que aqui a intenção é que a malta compre mais coils porque estas coils não são muito fáceis de fazer apesar de ser possível como vocês viram eu fiz a quarta mas elas não são nada fáceis de fazer posso-vos garantir que não é um processo muito simples não é impossível faz-se mas dá bastante trabalho e acaba por ser desta a forma que a marca teve de tentar fazer com que o pessoal compre as coils por isso o mínimo que poderiam fazer era dar um set completo de coils ou pelo menos 4 pronto já não peço um set completo mas peço 4 relativamente a pontos negativos eu não tenho mais nada a apontar neste tanque eu poderia apontar o facto de ser um ponto negativo esta drip tip ser bastante alta mas efetivamente nós podemos para além de podermos substituir esta drip tip por uma drip tip 510 ou seja podemos colocar aqui o espelho ou o adaptador 510 que eles nos fornecem e colocamos uma nossa esta drip tip é assim tão alta devido ao aquecimento do tanque porque este tanque aquece mesmo muito em altas voltagens aquece muito os consumos poderão ser um ponto negativo relativo obviamente quem compra um tanque destes se for para utilizar a 220 watts ou a 200 watts que seja não vai estar a pensar num líquido que isto gasta porque gasta bastante mas se for por exemplo para utilizar a 100 watts com 4 coils e existe essa possibilidade ou seja é um tanque versátil que acaba por ser aqui um ponto positivo ele obviamente não vai gastar nem metade nem se calhar nem um quarto de líquido que gasta a 200 watts e vai dar um veico muito mais agradável na minha opinião ora relativamente a pontos negativos eu não tenho mais nada a apontar há aqui uma questão que tenho de mencionar que nem é um ponto negativo porque este tanque até está bem desenhado a nível de engenharia ele ganha aqui alguma condensação na parte de cima mas eu por exemplo nunca tive problema dessa condensação sair para fora isto porquê? porque eles tiveram o cuidado de deixar um género de uma uma pequena distância que é praticamente imperceptível mas que faz com que estas gotas nunca caiam para fora do o-ring do airflow isso é espetacular o tanque a nível de engenharia está bastante bem conseguido por isso para mim a qualidade dos materiais o aspecto que é um tanque tem um aspecto espetacular é mesmo muito bonito fora do comum e por isso também bonito e a qualidade de construção os materiais que foram utilizados parece-me tudo pontos muito positivos e muito fortes a favor do tanque há aqui uma questão que eu tenho de mencionar atenção ao pessoal que tem modos com conectores 510 bastante curtos que ainda há alguns no mercado este tanque não tem o 510 totalmente roscado ou seja ele só tem aqui 5 ou 6 roscas e depois é liso por isso atenção quem tiver efetivamente um mod que não tenha o conector 510 totalmente roscado pode ter algumas dificuldades em conectar este tanque eu aqui na minha RX 2.3 não tive problemas nenhum por isso também não deve haver assim muitos modos que possam dar algumas chatices com este tanque um mod mecânico híbrido obviamente que não é para utilizar este tanque e pode obviamente dar problemas por causa disso bom pessoal mas continuando não queria ficar muito neste ponto pontos positivos epá enorme produção de vapor vamos vermos pessoal estamos a 100 watts 4 coil não é preciso mais com 8 coils a 180 200 watts epá isto faz uma fumaceira do caralho especialmente para quem gosta de fazer nuvens para quem gosta de muito vapor epá este é o tanque ideal a nível de preço eu estive a ver eu não vi o preço lá fora mas eu estive a ver a nível nacional o tanque custa 50 e poucos euros o que eu acho que sinceramente por um tanque deste zero até é um preço aceitável obviamente que vocês podem comprar lá fora muito mais barato aproveitando vou deixar o site da Heaven's Gifts na descrição do vídeo passem para lá eles têm muito material de vaping eu sinceramente acho que eles só vendem material de vaping e têm muita coisa mas continuando com o nosso tanque produção de vapor o sabor muito bom muito aceitável eu não digo que seria top mas é bastante bom bastante aceitável para o tipo de tanque que é a nível de construção o tanque é fácil de substituir as coelhos o tanque não é difícil de substituir as coelhos vocês viram eu fiz pela primeira vez é assim achei fácil exige aqui um bocadinho mais de atenção é pá exige que sejam substituídas várias coelhos mas depois para o Icar praticamente é só cortar e enfiar o algodão para dentro se não tiverem que reconstruir se as coelhos foram compradas à parte é um tanque fácil de voltar a Icar e de voltar a construir o facto das coelhos terem um preço relativamente alto eu estive a ver 20 coelhos são 20 coelhos 8 e 8 são 16 e 8 são 24 deviam ser 24 para dar 3 mudas mas pronto não interessa são 20 coelhos dá 2 mudas de 8 e uma muda de 4 ou 5 mudas de 4 não é? mas as coelhos são um bocado caras a nível nacional estava a 22 euros e qualquer coisa o pack completo para mudar as coelhos está bem que se vocês forem ver bem fica 1 euro por coelho mas se forem usar 8 de uma vez gastam logo 8 euros por muda é um bocado caro na minha opinião bom relativamente ao resto pontos positivos o facto de trazer um adaptador para 510 ou um espelho para 510 para nós podermos alterar esta drip tip se quisermos o airflow funciona muito bem eu tenho um airflow completamente aberto estou com 4 coelhos e tenho um airflow completamente aberto e atenção pessoal que se vocês utilizarem com menos que 8 coelhos no espaço onde ficaria uma coel continua a haver um espaço de airflow aberto se vocês quiserem fechar este espaço de airflow tenho que utilizar o vidro mas atenção que o vidro apesar de ser aqui um extra eu compreendo atenção às temperaturas no vidro porque ele fica mesmo em cima das coelhos depois vai acontecer um bocadinho como acontecia aqui no theorem que o vidro estava mesmo em frente às coelhos e um gajo descuidava se metia lá a mão e ficava logo sem um bocado de pele pá a nível geral e resumindo aqui um pouco pá eu acho que este tanque está bastante equilibrado a nível de pontos negativos só há aqui uma questão que me preocupa é realmente nos 300 lotes anunciados ele aquece demais e obviamente que drena 40 amperes ou qualquer coisa que se pareça da bateria pá isso é muito pouco seguro por isso se optarem por adquirir um tanque destes se optarem por adquirir um tanque destes tenham atenção a isso porque para mim tirando isso pá e eventualmente não sendo um tanque para andar no dia a dia pá digo eu há quem goste não é mas para mim por exemplo não é para andar no dia a dia pá mas é um tanque muito apurrado para realmente fazer assim umas boas nuvens dar umas boas vaporadas e ainda extrair algum sabor pá não é só nuvens por nuvens é nuvens bastante saborosas claro que permite altas lotagens é verdade é pá mas eu não sei até que ponto é que isso é positivo eu acho que hoje em dia tendência é sempre procurar watts mais baixos que gastem menos líquido que passam mais vapor e que deem excelente sabor acho que o tanque ideal neste momento é um pouco por aí este efetivamente é watts altos e gasta imensa bateria imensa líquido pá ok também entrega pronto tudo bem mas tem que ter noção disto bom pessoal não vou adiantar muito fazer aqui mais um vepe bom este tempo é porra pessoal já me distraí outra vez pá não vou adiantar foi esta a review do Terra da Vape Envy fornecida pela Evans Gives para efeitos desta review que eu agradeço pessoal não se esqueçam se gostarem do vídeo deixem um pulgar para cima se não gostarem obviamente deixem um pulgar para baixo é importante para mim saber que tipo de conteúdo é que vocês apreciam pá se são novos por aqui não se esqueçam de subscrever o canal se não são novos já sabem que me podem acompanhar nas redes sociais que vão estar na descrição do vídeo fiquem bem veipon e até à próxima pessoal